O senador Sérgio Moro não aliviou as críticas pra cima do presidente da república, vou dizer tudo pra você. Ele deu uma entrevista e falou toda a verdade da Lava Jato, vou dizer agora, agora mesmo. Contudo, tudo o que aconteceu no processo e como o Luiz Nasso foi julgado, meus amigos, essa aqui é um foguete, é uma bomba, se prepara. E muitos estão dizendo que o Luiz Nasso foi absolvido de todos os processos da justiça e ele não deve nada, mas olha só o que o Sérgio Moro vai dizer aí, olha só, olha só. O Lula é mentiroso, ele tem dito pra todo mundo que ele foi inocentado, que ele foi absolvido, não foi. Nenhum tribunal o inocentou e o Lula é um símbolo de impunidade, não é um símbolo de... Bomba, meus amigos, vocês viram aí o que o Sérgio Moro soltou, pessoal, ele disse que o Lula é um mentiroso, é isso mesmo, pessoal, que bomba, que foguete. Se mais, que ele não foi absolvido de processo nenhum, é, pessoal, que bomba. A opinião de vocês, pessoal, o Presidente da República é inocente ou não? Vão aí nos comentários e comentem aí a opinião de vocês, pessoal, porque é muito importante, é isso mesmo, e valeu, um forte abraço a todos e tchau.